Eita é o que eu esqueci de você E 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 você A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, finalmente, ele cobrou E saiu, meu amigo, me deu O que é o que ele fez O que ele fez, o que ele fez O que ele fez, o que ele fez Agora eu coloco com a loja com ele, mas com ele é minha mulher, mas com ele com uma mão de 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 uma mão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Искать контакты жизни нету толку И близко нет живого окна Аппарат размерами с иголку Посадку сделал на карниз окна Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é para mim, eu espero que você goste, eu o seu nome é só para mim. Mas eu acredito que você vai estar em torno de um minuto, e seu somente o seu somente, como um grito. Sola cruz A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Cora-cora-cora-cora-cora-cora Cora-cora-cora Cora-cora Cora-cora-cora Cora-cora-cora-cora-cora-cora Cora-cora 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 Cora-cora-cora Cora-cora-cora Cora-cora Cora-cora Cora-cora-cora 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 Cora-cora-cora-cora-cora-cora Cora-cora-cora Cora-cora-cora Cora-cora-cora-cora-cora Cora-cora-cora-cora 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 Cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.